o homem que morreu por causa de sua própria barba. Conheça a história do prefeito Hansen e Ninger. Ele era muito famoso por ter pelos faciais de quase dois metros de comprimento. Hans é tratado como herói na cidade que foi berço de Adolf Hitler. A pequena cidade austríaca de Braunau é frequentemente lembrada por ser o local de nascimento de Adolf Hitler. Entretanto, apesar desse fato insólito em sua história, as autoridades locais preferem que a pequena vila seja lembrada por algo mais leve e um tanto quanto bizarro. Afinal, foi lá que Hansen e Ninger foi morto pela própria barba. Pouco se sabe sobre a vida do ex-prefeito da cidade que era querido pelo povo. Um dos únicos fatos concretos é que Senninger era famoso por ter pelos faciais que mais pareciam um espetáculo de quase dois metros, que pendia de seu rosto e terminava com duas tranças bifurcadas. Normalmente, Hans mantinha sua barba enrolada e a guardava cuidadosamente em seu bolso, para não ficar arrastando no chão e sujando e para não tropeçar na mesma. Reza a lenda que, em 28 de setembro de 1567, um incêndio eclodiu na cidade, o que gerou pânico em muitas pessoas. Por ser o prefeito de Braunau, Hans estava no centro de toda a confusão tentando acalmar os ânimos dos moradores. Foi nesse momento que sua barba acabou escapando de seu pequeno bolso. É claro que, como a cidade estava pegando fogo, ele não teve tempo de enrolá-la e simplesmente tentou deixá-la fora de seu caminho. A solução foi eficaz até certo ponto. Faltavam poucos passos para ele se salvar, mas ao chegar ao ao topo de um lance de escadas, no meio do caos, acabou pisando e tropeçando em seu próprio pelo facial. Ao escorregar, caiu por todo o lance de escadas e acabou quebrando seu pescoço no processo. Após seu trágico fim, os moradores ergueram um monumento ao prefeito em um grande relevo de pedra ao lado da igreja de Santo Estevão. Entretanto, a gigantesca estátua de pedra não foi o suficiente e eles escolheram outra forma. Antes de ser enterrado, Hans teve sua barba cortada e colocada numa enorme estante vidro no histórico Museu da Cidade, garantindo que tudo que ele cultivou por anos não fosse esquecido. Os enormes pelos faciais, que são quimicamente preservados, já atraíram centenas de visitantes ao longo dos últimos 450 anos.